Mais uma entrega de obra rolando aqui nesse canal, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês o apartamento 61, ó, mini-tour pra vocês quererem assistir até o final, hein? Esse apartamento já tá especial logo da entrada, ó. Ó, Encontrinho NS, que vocês sabem que a gente ama, e aqui ainda em tom de azul. Acho que esse é o Encontrinho NS oficial. Esse taco de madeira, a coisa mais linda do mundo. O ladrilho hidráulico da Ladrilhar, todo em tom de azul. Esse arco já existia aqui no apartamento e a gente tirou partido dele mesmo, né? Pra fazer a decoração desse hall. A gente pintou teto, paredes e porta, todo em tom de azul. Eu não vou poder ir até ali, porque hoje a gente passou uma última demão de resina aqui nesse ladrilho. E aí não pode pisar. Então, torçam pra gente voltar aqui e decorar esse apartamento todo e eu poder mostrar tudo, tintim por tintim, pra vocês. Logo na entrada já dá pra ver que a gente teve um cuidado todo especial com os acabamentos elétricos aqui do apartamento. Nós usamos a linha Orion da Schneider, que é esse tom de cinza, levemente metalizado. E como as paredes aqui também são cinzas, ele deu uma camuflada, ficou super bonito. Esse é um acabamento muito elegante da Schneider, que eu adoro. Logo que a gente entra aqui, esse detalhe do Encontrinho faz um charme aqui na entrada. A gente usou aqui esse buffet, que já era dos clientes, veio do outro apartamento deles, mas compôs super bem com as cores. Nós estamos num clima aqui de entrega de obra e toda entrega de obra a gente coloca a música preferida dos clientes pra trocar na TV. Então, as meninas estão procurando ali a playlist da música deles, pra eles se sentirem bem em casa quando eles chegarem, né? Aqui, na parede da TV, a gente usou um tijolinho bem fofo, fizemos esses detalhes em serralheria. Aqui, temos um cantinho com duas poltronas em tons de verde e uma curiosidade, gente. O nosso cliente é um artista, porque foi ele que desenhou esses quadros. Demais, né? Olha isso, ficou lindo com as cores que a gente vai usar por aqui. E aqui na sala, desse lado da entrada, a gente tem o bar, que é o cantinho mais especial pro nosso cliente. É tão especial esse cantinho pra ele, que nessa entrega de obra, pela primeira vez na vida, nós não temos um vaso de flor. Nós temos uma bebida pro bar dele, com o nosso cartãozinho. E só pra não dizer que tem flor, a gente trouxe uma florzinha amarela. Aqui, temos essa área toda integrada, nesse estilo também mais industrial, com os tijolinhos. Fizemos um lavabo lindíssimo com ladrilho também. Olha que legal a ideia que a gente teve aqui. Nós usamos o mesmo desenho do ladrilho, tão vendo? Só que no piso, a gente colocou um cinza chumbo bem escuro, com os detalhes em branco. E na parede, a gente inverteu as cores. Então, ele é branco com os detalhes em azul. Por que a gente fez isso? Eu, particularmente, acho que acaba sendo muito trabalhoso ter o ladrilho com fundo branco no piso. Porque aí aparece muita sujeira, é mais fácil dele manchar, porque o ladrilho é uma peça porosa, né? Então, eu prefiro inverter e deixar sempre a cor mais escura pela praticidade. Esse lavabo, gente, é minúsculo. Olha o tamanico dele. Mas, a gente conseguiu fazer essa bancada que vem de fora a fora. Então, ela tem essa peça de pedra e aquela ali, pra apoiar uma saboneteira, alguma coisa. E fizemos a cuba esculpida em pedra. Então, ficou bem prático. E aqui, a gente trabalhou com esses quadros mais abstratos, que também foram feitos pelo nosso cliente. Ele ficou um charme, né? Ficou bem charmosinho. Aqui, a porta dele abre pra sala. E a gente fez essa cava de madeira. Então, quando ela tá fechada, olha, fica também um detalhe super bonito. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês a área da cozinha. A cozinha, gente, ficou um arraso. Olha isso, que coisa linda. A gente usou o mesmo modelo dessas portas com vidro canelado que a gente usou aqui no barzinho. A gente usou na área da cozinha também. E aqui, de novo, a gente tem um ladrilho hidráulico da Ladrilar, em tom de verde, com esses risquinhos em branco. Porcelanato imita um cimento queimado. A parte de baixo, né? A parte inferior dos móveis é tudo em madeira. E eu amo essa combinação de preto, madeira e verde. É minha combinação favorita. E aí, pra não ficar muito pesado, nós trouxemos o branco pra parte de cima, que também acaba compondo com o branquinho da estampa do ladrilho. Olha que legal. Aqui, nós fizemos essa bancada. Ela é bem estreitinha, mas couberam dois banquinhos bem baixos encaixadinhos nela. E dá pra aqui curtir uns petiscos, né? Sentar aqui pra fazer um café da manhã rápido. Ficou bem legal. E aí, a gente usou toda essa área e fez esse U, onde a gente também tem várias torres de embutir. Estão vendo? Quem quiser saber, me escreve, hein? Que daí eu faço um vídeo só sobre isso pra vocês. E olha como liberou o frontão. Ficou super bonito. Na parte de cima, armários mais transparentes. E aqui, a gente encaixou essas duas fruteiras. E pra não perder nenhum espacinho, aqui fizemos porta também. Aqui, a gente também tem portinha. E gavetas nessa parte aqui também. Então, ficou tudo super acessível aqui. O micro-ondas ficou na parte de baixo. Os armários aqui, a gente deixou alguns nichos pra não ficar uma lateral de armário. Chapada. Usamos aqui esse depurador de embutir também da Tramontina. Deixamos aqui duas prateleirinhas pra tempero, bem pertinho aqui dessa área do fogão. Esse forno aqui embaixo, que a nossa cliente cozinha. Ela trabalha com isso, né? Nessa área de gastronomia. Então, a cozinha era um espaço muito especial pra ela, que a gente conseguiu transformar. Eu vou mostrar pra vocês a planta de como era essa cozinha antes. E uma fotinho também, se eu encontrar, eu posto aqui pra vocês. Pra vocês verem a transformação que a gente gerou nesse espaço que era tão especial pra ela. Aqui, essa é a área da lavanderia. E o principal desafio que a gente tinha aqui, os clientes tinham uma prioridade, uma necessidade de conseguir aumentar a área da cozinha. Só que a gente não ia conseguir fazer isso se a gente não ocupasse um pouquinho do espaço de lá. Então, na planta original, aqui já começava a lavanderia. Mas o que nós fizemos? Jogamos a porta da lavanderia um pouquinho mais pra lá, pra conseguir ganhar o espaço da geladeira. Então, aqui ficou a geladeira. E aí, pra cá, ficou a nossa lavanderia. Olha que legal. Aqui a gente deixou o tanque, né? Essa bancada. Nós fizemos aqui essa porta, ó. Que é uma porta de alumínio, né? Com vidro canelado. A geladeira acabou ficando ali. É claro que ela fica, vocês estão vendo? Ela fica na frente da janela da lavanderia, porque a gente não podia mudar isso. Mas, pros clientes, essa mudança foi muito, muito importante. Aliás, gente, olha que coisa mais linda essa vista da cozinha. Toda lá com os tons de madeira e verde. E falando em verde, esse daqui é um cantinho muito especial pra nossa cliente, que a gente chamou de ateliê. É um mini ateliê. Essa era uma área de depósito, sabe? Banheirinho de serviços, que fica acoplada aqui à área da lavanderia. Que nós trouxemos esse tom de verde nas paredes. Os quadros coloridos, que o nosso cliente fez também. Levamos o verde para o teto. Aqui tem um armário bem grandão, onde, em parte, ela pode colocar as coisas da lavanderia, sabe? Vassoura, rodo, né? Toda essa parte de produto de limpeza. Parte, ela pode fazer rouparia da casa. E parte, ela ainda pode guardar as coisas do ateliê dela. Aqui, a gente também trouxe o verde pra essa outra paredinha. Nós criamos aqui essa janelinha pra poder vir uma ventilação e uma iluminação aqui da área da lavanderia pra dentro, né? De novo, olha que graça ficaram os espelhos da linha Orion, da Schneider, nesse tom de cinza. Ficou muito bacana. Olha ali no frontão da lavanderia, como eles desaparecem. Estão vendo? Fica super discreto. Eu gosto muito desse modelo. É o que a gente usou no nosso escritório também. E aqui ficou essa bancada, onde a gente usou algumas tomadas embutidas. Quem quiser saber mais dessas soluções inteligentes que a gente usou de tomada de embutida, escreve aqui nos comentários, tá bom? Elas são branquinhas também, então elas também ficaram camufladas. A gente teve esse cuidado com os acabamentos elétricos em todos os detalhes aqui do apartamento. E aqui, a gente tem esse pegboard. A iluminação, nós usamos esses perfis de sobrepor, porque a gente não tem aqui forro de gesso, né? Mas eu adoro esses perfis. E olha que legal, aqui a gente liberou a área do varal. Porque geralmente tem roupa e a iluminação fica em cima, acaba gerando uma sombra. Então, aqui a gente conseguiu posicionar o perfil em cima da área da bancada, que é onde eles realmente vão usar. Vindo pra cá, temos um corredor NS, mas ainda não terminado. Porque a gente colocou aqui no projeto, vou mostrar uma foto pra vocês, uma arte, né? Que algum artista poderia fazer, mas eles ainda não executaram, tá? Aqui, nós temos um quarto que já chegou a mudança deles, que a gente recebeu. E nesse espaço aqui, a gente tem o primeiro banheiro, a gente tem dois banheiros no apartamento, né? Um é na suíte e o outro é esse daqui, que é um banheiro social, que serve os outros quartos. A gente também usou o ladrilho da ladrilar, mas aqui a gente usou esse tonzinho de verde. A bancada ficou no branco, a parte dos armários ficou em madeira. A gente usou muito esses tons de madeira com verde e madeira com azul pra todo o apartamento. Aqui a gente ficou com esse espelhão na parte de cima, tem aquecedor elétrico também. E a área do box ficou aqui nesse cantinho. A gente fez um nicho ali também. Ficou um banheiro pequenininho, mas muito fofo, ó. E super bem aproveitado. Quartinho, olha só que legal, gente, os acabamentos elétricos da Schneider. Pena que esses de ventilador não tem algum que seja tão bonito, né? A gente tá precisando, porque esse aqui fica tão lindo que esse aqui do lado, coitadinho, fica sem graça. Vindo pra cá, esse é o ambiente deles, que é o home office e quarto de visitas, né? Mas eles ainda não... Essas coisinhas foram coisinhas que eles trouxeram agora e ainda não tá organizado. Então, quando eu voltar aqui pra gravar o apartamento decorado pra vocês, aí eu mostro esse espelhão aqui pra se ver de corpo inteiro. Aqui é uma mesinha, alguns móveis que eles trouxeram. Esse é o cantinho que a gente fez pro home office, com essa bancada toda com pé de serralheria preta também. Aqui também tem um gaveteiro pra ele guardar as coisas. A gente caprichou na iluminação, deixou um pendente bem focado aqui na área de trabalho dele, tá? E esse armário aqui, que é um armário novo que a gente fez com as cavinhas de madeira e esses nichos. Aí tem esse aqui, que eles ainda vão ver aonde que eles vão encaixar. E nesse ambiente, a gente acabou mantendo o armário existente e a gente fez a recuperação do piso dessas áreas. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto de casal, que tá um sonho. Quarto de casal, a gente fez porta de correr, pra sobrar mais espaço aqui nessa área interna. A gente colocou esse tapete bem gostoso aqui em volta da cama, pra trazer um aconchego. Essas mesinhas também de cabeceira, que tem essa estrutura em serralheria. E olha que bonito que ficou esse detalhe que a gente fez. A gente trabalhou, isso tinha sido um pedido dos clientes. Eles não queriam uma cabeceira de fora a fora, eles queriam a cabeceira só na área da cama. Só que pra não dar uma sensação de encurtamento, porque quando a gente tem uma cabeceira e o resto da parede lisa, acaba dando uma sensação menor no quarto, né? A gente trabalhou com essa pintura num tom um pouco mais escuro, que tá ali nas paletas desse couro caramelo, né? Que ele é um tom um pouco mais begezinho, só fazendo a continuidade visual da cabeceira da cama. E isso já trouxe uma amplitude e conseguiu integrar as luminárias que ficaram na lateral com a cabeceira de couro. Eu sou apaixonada por esse quarto. Acho que é um dos quartos que eu mais amo até hoje, que a gente já fez, sabe? Ali tem uns quadrinhos também mais leves, preto e branco, que são mais neutros. A gente usou essa luminária aqui, que ela rebate a iluminação pra cima, então fica uma luz super confortável no quarto também. E todas as tomadinhas aqui são da linha Orion, da Schneider. Olha que coisa linda! Até o fio da luminária é bonito, né? Aí não adianta a tomada ser feia. Olha como ela fica discreta, gente, aqui nesse cantinho. No banheiro, nós fizemos essa portinha camarão, que abre aqui mais recolhida, tá? Essa portinha camarão, ela acaba sim dando um pouco mais de manutenção a longo prazo, só que aqui era muito apertado e a porta de abrir, ela abria pra cá, em cima do armário, o vaso sanitário já tá aqui, então era um layout muito difícil pra uma porta de abrir convencional. Por isso que nós optamos por essa portinha aqui, tá? Nesse banheiro, nós usamos esse porcelanato que imita cimento queimado em todas as paredes. Colocamos esse espelho mais decorativo, porque tem uma janela bem aqui do lado e aí nada ficava muito legal, assim, se fosse muito fechado. E deixamos os armários pra essa parte de baixo. Aqui a gente também tem todos os espelhinhos da linha Orion, da Schneider. Olha como fica lindo com esse fundo de um revestimento mais acinzentado de cimento queimado, né? E olha o detalhe ali, outro encontrinho NS oficial dentro do box. Aqui, pra diferenciar um pouco do outro banheiro, como a gente também tinha janela aqui, então não era uma parede muito legal da gente destacar, nós usamos o ladrilho hidráulico lá na parede do fundo do box e no nicho, descendo aqui pra essa área do piso também e entrando, fazendo um encontrinho, olha, com essa área do porcelanato. Ficou a coisa mais linda esse ladrilhão todo azul aqui. Ficou muito legal. Também colocamos um toalheiro elétrico aqui nesse banheiro, né? Pra facilitar no dia a dia. E ele ficou assim, super neutro, atemporal e muito sofisticado. É difícil pra mim dizer pra vocês qual que é o meu cantinho preferido aqui nesse apartamento, porque eu sou apaixonada por esse quarto, sou apaixonada pela cozinha e também amo aquele cantinho ali do bar, da sala, sabe? Acho que são meus três cantinhos favoritos. Aqui eu não consegui escolher um só. Ah, e eu também amo lavabos, sou apaixonada, é um dos lavabos que eu mais gosto também, que a gente já fez. Bom, se inscreve no canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo. Me conta aqui qual foi o seu ambiente preferido, o seu cantinho preferido aqui nesse projeto. E em breve eu volto aí pra mostrar pra vocês esse apartamento todo prontinho, todo decorado. Agora eu vou, porque daqui a pouquinho os clientes estão chegando que tem entrega. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!